Rádio Mandela Digital Eu levo essa vida louca Em casa eu sou de uma Na rua eu sou de toda Não organização Eu levo essa vida louca Em casa eu sou de uma Na rua eu sou de uma Quem não sabe dividir não merece multiplicar Eu não traio minha mulher Apenas empresto meu corpo pra outra Com o completo quem me completa Adoro essa vida louca Dizem que eu sou safado Sou galinha, sou cachorro Mas eu vou fazer o que? Se eu sei fazer gostoso Muitas mulheres me procuram Quando brigam com seu namorado Na intenção de me usar Eu adoro ser usado Eu não sofro pelo amor E nem por mulher eu brigo Sofrer de amor é o lema Dos fracos e dos oprimidos Ai que delícia Olha que maneiro Em casa eu sou casado Na rua eu sou de uma Ai que delícia Olha que maneiro Em casa eu sou casado Na rua eu sou solteiro Ai que delícia Olha que maneiro Em casa eu sou casado Na rua eu sou solteiro Ai que delícia Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Em casa eu sou casado Na rua eu sou casado Eu não sofro pelo amor E nem por mulher eu brigo Sofrer de amor é o lema Dos fracos e dos fracos e dos oprimidos Ai que delícia Ai que delícia Olha que delícia Olha que maneiro Em casa eu sou casado Na rua eu sou solteiro Na rua eu sou solteiro Eu sou solteiro Eu sou solteiro